Fala galera, tudo bom com vocês? Vou fazer um unboxing aqui da minha nova pedaleira Boy GT1B É um processador de efeito específico para contrabaixo, legal demais Essa pedaleira eu adquiri com o pessoal aqui da Musical Systems Uma loja que eu sou parceiro há muito tempo e que sou muito feliz e agradecido a Deus por essa parceria Toda a linha da Boy e dentre outras marcas de pedaleiras, pedais analógicos, instrumentos, tudo Tem na Musical Systems e eles enviam para todo o Brasil Beleza? Então chama a Musical Systems aí, o link do Instagram e do WhatsApp Está aqui na descrição, chama eles que só tem produto bom lá, tá bom? Vou mostrar aqui a caixa rapidinho para vocês, todos os lados, né? Lembrando que veio lacradinho, mas eu já passei a faca aqui para facilitar o unboxing Bem, aqui o manual, acho que o cartão com serial number para cadastro no site Pilhas, né? Pilhas convencionais, 2A, 4 pilhas Alcalinas Beleza? E aqui a máquina Ela aparenta ser bem maior Pequenininha Lindo, velho Legalzinho de expressão Legal Vamos testar na pilha, né? Que eu estou sem a fonte aqui Fazer ela funcionar já Já vamos fuçar, né? Vamos lá Acho que no input, né? Aí, isso mesmo Aqui são os bancos, né? Eu vou configurar ela para... Para modo stomp Acredito que vou usar tipo o oitavador, envelope filter e o afinador talvez Aqui eu vou colocar um AMI, alguma coisa do gênero, assim Beleza? É isso aí, galera Espero que tenham gostado Tchau, tchau Tchau